Tudo bem, pessoal? No vídeo de hoje, comentários sobre os vencedores do Globo de Ouro 2021 nas categorias de cinema e também uma análise geral da premiação. Fiz os comentários durante uma live no canal e foi interessante, né? Porque eu falava o seguinte, olha, nós não temos comerciais no Globo de Ouro, nós temos interrupções. Até curioso parar pra pensar nisso, porque durante a semana alguém me perguntou como é que o contrato do Globo de Ouro com a NBC é tão grande, e aumentou tanto o valor, conforme revelado pelo Los Angeles Times, se a audiência vem caindo? E a resposta a gente encontrou durante a transmissão, no momento em que eles acabam enxugando vários segmentos e tiram outros segmentos secundários de comédia pra abrir espaço pra intervalos comerciais. Isso acaba tornando a premiação mais restritiva, no meu ponto de vista, porque quem é fã, quem acompanha a temporada de prêmios, vai assistir. Mas e o público casual? Fica bem mais complicado, porque você vai com duas categorias e aí você tem uma grande interrupção. Três, quatro minutos de comerciais, que são necessários, tudo bem, mas que torna a experiência bem cansativa, porque estamos falando aqui de uma premiação de três horas. E aí você tinha duas, três categorias comercial, duas, três categorias comercial. E aí na metade final, a partir de uma hora e meia de transmissão, eles começaram a apressar o discurso dos vencedores. No comecinho não tinha preocupação com o tempo, depois de 30 segundos já começava a aumentar a música, eu pensei por duas vezes, inclusive, e até a gente tava comentando na live, né? Eu pensei que eles iriam cortar, iriam dar mute e tal. Sobre questão técnica, que era grande preocupação, não tivemos problemas. O Daniel Kaluuya, ali um pequeno detalhe técnico só do mute no microfone, que aí depois foi corrigido, e na premiação seguinte um barulho de fundo muito forte, que até acabou prejudicando o discurso. Mas fora isso, nenhum outro problema. Então a produção realmente foi muito boa. Ponto alto pra mim, Jane Fonda vencendo o Cecil B. DeMille. Um grande discurso, e todo o trabalho que eles fazem de montagem, de composição, ali das cenas de filmes, realmente é muito bom. E a Jane Fonda, ela tem um talento incrível pra se expressar. Ela consegue como poucos, né? Então ela fez a lembrança de filmes como Judas and Black Messiah, outros filmes, até mesmo United States vs. Billie Holiday. Eu acho que a questão da visibilidade, que ela citou, é extremamente válida. Tivemos várias surpresas no Globo de Ouro nas categorias de cinema. A premiação realmente não foi nada previsível, especialmente nas categorias de atuação. Mas vamos começar com a categoria de melhor canção original, que venceu a canção de The Life Ahead. Eu dizia o seguinte, que a canção de The Life Ahead, de Judas and the Black Messiah, e de One Night in Miami, Speak Now, que eram as grandes favoritas, né? Eu fiquei até surpreso que Speak Now não venceu, mas a The Life Ahead teve uma grande promoção da Netflix. E a Netflix tinha, na verdade, colocado esse filme pra melhor atriz, Sofia Loren, melhor canção original, e também fez um trabalho todo voltado pro filme na categoria de melhor longa em língua não inglesa, melhor filme em língua estrangeira. Acabou que deu certo, né? Venceu a categoria de melhor canção original. Não vou considerar uma grande surpresa. Pensando em Oscar, no entanto, acredito que nós seremos a disputa entre a canção de Judas, de One Night in Miami, e também de The Life Ahead. Categoria de melhor trilha, pessoal. E aqui eu vou começar a falar sobre o impacto das vitórias do Globo de Ouro pro resto da temporada de premiações, especialmente no Oscar. Não é um impacto direto, dado que 87 pessoas não vão conseguir influenciar toda a academia. No entanto, acaba sendo importante pra direcionamento de marketing especificamente. Na matéria do Los Angeles Times, publicada na semana anterior sobre os escândalos do Globo de Ouro, eles falavam justamente isso, que era um prêmio que era bem aceito pela indústria por conta do marketing. Porque era uma premiação com um grande contrato de televisão também, e que tinha uma audiência, tinha o seu engajamento. E como tudo isso tudo pode ser importante? Bom, vamos pegar o caso de melhor trilha. Então, que nós tivemos a vitória do Aricus Ross, do Trent Reznor, e também do John Baptiste por Soul. No caso, o Trent e o Aricus também estavam nomeados por Manc. Então, existia a possibilidade, tanto no Globo de Ouro como em outras premiações, como no Critics, como também no próprio Oscar, de divisão de votos. Ou seja, quem gostou muito do trabalho do Trent e do Aricus, ou vai votar em Soul ou vai votar em Manc. E eu falei justamente isso no meu vídeo compartilhando os votos pro Critics' Choice. Foi difícil escolher entre Soul e Manc, porque foram os dois melhores trabalhos na minha visão. Então, a partir dessa vitória no Globo de Ouro, pode existir um direcionamento dos próprios agentes, quem sabe do Trent e do Aricus, pra posicionar Soul como grande trabalho na temporada. Porque tudo que você não quer é uma divisão de votos, que poderia, por exemplo, dar o prêmio no Oscar pra News of the World, que tá super prestigiada. Então, essa vitória de Soul, eu acredito que ela é bem relevante. E quando a gente leva tudo que envolve o Globo de Ouro e todo esse impacto específico em marketing, teremos outros exemplos a seguir, acaba sendo relevante durante a temporada. Não é um impacto direto. É esse impacto indireto que faz você refletir mais sobre. A polêmica categoria de melhor filme em língua estrangeira, que eu acredito que vai fazer parte das reformas prometidas pro Globo de Ouro, porque o caso Minari é estranho. Uma produção dos Estados Unidos que não podia competir na categoria principal por conta da linguagem. E quem tá colocando essa barreira, historicamente, é a Hollywood Foreign Press. Não faz muito sentido. Então, eu acredito que o backlash, a crítica foi tão grande no mês de janeiro, especificamente nesse caso Minari, que é uma produção, repito, dos Estados Unidos, que isso vai acabar entrando nas reformas. Vitória de Minari não é surpresa alguma. Tínhamos como indicados Another Round, que é um dos favoritos pro Oscar. La Llorona, da Guatemala, que também está na pré-lista. O filme francês Two of Us. E The Life Ahead, que não está no Oscar, não foi indicado da Itália, mas tinha uma campanha específica pro Globo de Ouro. Então, reconhecimento muito bonito pra Minari. Na categoria de melhor animação, nós tivemos a vitória de Soul. E vamos pegar o circuito da crítica. Em dezembro, muitas vitórias pra Wolfwalkers, mas é indiscutível que a capacidade de investimento da Disney, ela é muito maior que a Apple, que está entrando agora nesse jogo da temporada de premiações pra cinema, especificamente, que tá trabalhando pra Wolfwalkers. Só que a Disney pensa que no Oscar, além de Soul conseguir a nomeação pra animação e pra trilha, que são garantidas, que vai conseguir também indicação, quem sabe, pra melhor roteiro. E o sonho seria indicação pra melhor filme, o que colocaria como grande favorito. Acredito que a lista do Oscar não vai ser essa. Eles vão abrir espaço pra alguma outra animação independente também, quem sabe asiática, porque nós tivemos várias animações asiáticas elegíveis, né? Over the Moon, Onward e The Croods New Age completaram a lista. Vitória pra Soul, que foi um filme que eu gostei muito. Categoria de melhor roteiro, Vitória pro Aaron Sorkin. Eu sempre falo durante as lives aqui do canal de como o Aaron Sorkin está trabalhando com a visão de que o set de Chicago não é importante apenas por conta da história real. Ele é importante pra você levar em conta o contexto político atual também. Inclusive em um especial da NBC sobre os filmes indicados, o Aaron Sorkin falava que ele queria que as pessoas assistissem o filme pensando em toda essa importância do caso, mas também na questão política que envolve o filme, que acaba gerando o debate. Cloisal indicada por Nomadland, The Father, Mank indicado, indicação pós-ma pro Jack Fincher, né? E a Emerald Fennell por Promising Young Woman. Pra mim essa é a melhor categoria do Globo de Ouro, porque acaba unindo roteiro original e roteiro adaptado. Eu falei inclusive nas minhas apostas que eu imaginava que o Aaron Sorkin venceria essa categoria pra abrir espaço pra Nomadland vencer melhor filme e melhor direção. Fiquei contente que acertei. Considero o Aaron Sorkin um grande roteirista, muito melhor do que diretor, por exemplo, mas eu digo também que o trabalho do roteiro de Nomadland, da adaptação do livro da Jessica Brother, é extraordinário. Trabalho de The Father também, de aproveitar o potencial do cinema pra uma peça que já vinha sendo super premiada nos Estados Unidos, na Europa. Então também aprecio bastante. No caso da Emerald Fennell, aquele roteiro, sabe, super impactante. É aquele roteiro que gera grandes discussões. E no caso do Jack Fincher, a nomeação pós-ma de um projeto de amor dele. Na década de 1990, ninguém queria rodar um filme em preto e branco com a história dos bastidores de Cidadão Kane, que dava muito mais atenção, no entanto, pra questões políticas da Califórnia da década de 1930, até que o David conseguiu, graças ao prestígio dele, com a Netflix. Então, um prêmio que você pode colocar pra debate, mas o fato é que o set de Chicago, The Trial of the Chicago 7, nos Estados Unidos rende grandes discussões. Por isso que era visto pra muitos como favorito pra principal categoria, que acabou vencendo o Nomadland. E assim, eu fiquei muito contente com a vitória da Chloe Zhao pra melhor direção, por Nomadland, porque é um projeto independente, um projeto que teve dificuldades, de um livro que ele é extremamente complexo, e eu falei isso na crítica que eu fiz aqui no canal, um livro que envolve a relação de trabalho e subemprego nos Estados Unidos, que muita gente esquece que isso existe também, né? Então, foi uma adaptação muito, muito boa, muito forte de um tema relevante. Fiquei muito feliz. Então, com a vitória da Chloe, indicados ainda Aaron Sorkin, Regina King, David Fincher e Emerald Fennell. Teremos em breve as nomeações do DGA, que vão nos ajudar bastante durante essa temporada. Gostaria de uma lembrança pro Shaka King, né? Mas eu acho que tá mais pro Paul Greengrass. Vou discutir mais sobre isso nas lives de sábado. A primeira categoria da noite foi Melhor Ator Codjuvante, prêmio pro Daniel Kaluuya. E que legal esse reconhecimento pra um filme que chegou tarde no circuito, infelizmente, de Uras no Black Messiah, teria muito mais impacto na minha visão. se tivesse lançamento entre novembro e dezembro, se tivesse feito um circuito de festivais, porque chegaria na crítica, teria mais visibilidade. Eles começaram a campanha do filme apenas na metade de janeiro, o que faria sentido se o filme não fosse bom, se eles quisessem esconder o filme, como aconteceu, por exemplo, com Music, como aconteceu com The Little Things, como aconteceu até mesmo com United States vs. Billie Holiday, que aí conseguiu a nomeação e vitória da Andra Day. Mas no caso de Judas and Black Messiah, isso não faz sentido, porque é um baita filme, é uma grande experiência. Legal esse reconhecimento, eu fico na torcida pro Daniel Kaluuya, também no SAG, no Critics' Choice, e finalmente no Oscar. Outros indicados, Leslie Oren Jr., Sacha Baron Cohen, acredito que esses dois estarão no Oscar também, Jared Leto, e Bill Murray, por Onda Rocks. Bom, e agora que a gente vai falar das atrizes, nenhuma vencedora foi nomeada pro SAG. Nenhuma vencedora foi nomeada pro SAG. Vamos começar com o caso da Jodie Foster por The Maury Tsunnin. Quando eu fiz a crítica aqui no canal, eu acabei fazendo uma comparação até com The Report, o relatório, o filme da Amazon de 2019, que eu considero um bom complemento pra experiência de The Maury Tsunnin. E eu noto que a mensagem que o Globo de Ouro manda, tanto nessa categoria, quanto na categoria de melhor atriz drama, é a seguinte, considerem as vencedoras, não deixem as vencedoras de lado. No caso da Jodie Foster, ela está na long list do BAFTA, por exemplo. Não apareceu ainda assim no SAG, como eu falei, e nenhuma das rivais da temporada, das grandes rivais, vai conseguir capitalizar a vitória. Ou seja, conseguir fazer anúncios, conseguir fazer divulgação, vencer o Globo de Ouro, coisa assim que a gente esperava. Da Glenn Close pra essa narrativa de que finalmente vai ser o ano da Glenn Close no Oscar, ou da Olivia Colman, que está muito bem em The Father, ou mesmo da Amanda Seyfried, que também não foi indicada pro SAG. Aí a gente pensava, Amanda Seyfried pode vencer o Globo de Ouro, aproveitar de tudo isso, todo esse status, né? Quem sabe vencer o Critics também, outra premiação televisionada, e aí sustentar, ganhar momentum pra essa reta final do Oscar, pra conseguir essa nomeação pro Oscar também. Então eu tô bem curioso pra essa categoria. Eu acredito que é uma categoria em aberto, pensando nas premiações, o SAG deu alguns direcionamentos, no entanto. Categoria de melhor ator musical ou comédia pro Sacha Baron Cohen. Eu imaginava, como eu falei na minha live de apostas, né? Que o Sacha Baron Cohen, ele venceria, mas eu pensei que Hamilton seria reconhecido pra melhor filme musical ou comédia. Sacha Baron Cohen, eu acho que as participações dele foram muito mais engraçadas e muito mais efetivas do que os segmentos de comédia do Globo de Ouro, que eu esqueci de falar na introdução, mas que também houve uma grande mudança na própria estruturação da cerimônia no que diz respeito às piadas, pra esquecer daquele constrangimento a la Rick Gervais, que eu acho que a Hollywood Foreign Press não quer mais saber. Então ficou aquela coisa meio estranha de um sorriso forçado, uma gargalhada forçada. Aí eles buscavam a reação de alguma celebridade que ficava meio sem graça. Então os segmentos de comédia do Globo de Ouro 2021 não foram tão bons assim na minha visão. A participação do Sacha Baron Cohen foi melhor. E aí eu vou direcionar uma pergunta pra vocês. Qual foi a maior surpresa das categorias de cinema do Globo de Ouro? Judy Foster, Rosamund Pike ou Andra Day? No caso da Rosamund Pike foi engraçado que ela realmente não esperava essa vitória, porque a Maria Bacalova foi posicionada pra melhor atriz e existia praticamente um consenso em torno dela, né? Pra Borat. E também essa visibilidade que o Sacha Baron Cohen falava que era necessário pra ela, que Borat foi um sucesso não por conta dele, mas por conta da atuação da Maria Bacalova. E aí eles deram um prêmio pra Rosamund Pike, que é uma grande atriz, que eu realmente adoro ela, em um filme que particularmente gostei, mas que eu sei que existe a divisão. Que é aquele tipo de filme que a crítica gostou e que não teve uma aprovação tão grande assim do público, porque do traço criativo do diretor é justamente isso, é fazer com que o público questione o tradicional e também passe raiva. Então eu já vi várias críticas ao prêmio da Rosamund Pike nessas horas após o Globo de Ouro, mas assim, era esperado o prêmio pra Maria Bacalova, realmente pegou todo mundo de surpresa, incluindo a própria Rosamund. Pessoal, prêmio de melhor ator drama pro Chadwick Boseman, que infelizmente nos deixou muito cedo, foi o momento mais emocionante da noite na minha opinião, porque essa é a última atuação dele e vai ficar marcado por isso e eu acho que vai existir o reconhecimento. Começou com o Globo de Ouro, mas acredito que no Critics também teremos esse reconhecimento. Quem sabe nos segue até chegar essa caminhada de homenagens e tributos na noite do Oscar. Estou bem curioso. Tivemos indicados nessa categoria no Globo de Ouro, o Hissamed, por Sound of Metal, Anthony Hopkins. Também o Anthony Hopkins não faz mais campanha. A campanha do Anthony Hopkins se chama Anthony Hopkins. Todo filme que ele está acaba gerando essa curiosidade e The Father é excepcional. Gary Oldman por Menk, aliás, o caso de Menk, que apenas recebeu indicações, não ganhou nada. E o Globo de Ouro tentou dar uma força para Adam Mauritsanian. Venceu com a Jodie Foster, o Tahar Haim foi indicado para melhor ator. É uma produção que apareceu na long list do BAFTA, foi prestigiada também, vamos ver se vai conseguir nomeações, mas que para o Oscar, no geral, acho bem mais complicado. Melhor atriz, drama, surpresa, total, vitória da Andra Day. A gente imaginava, olha, tem argumento para defender a Carey Mulligan, que está excepcional em Promising Young Woman, a Frances McDormand, que ela é Nomadland, a Vanessa Kirby, em uma atuação de luxo em Pieces of a Woman, e no caso da Viola Davis, essa dupla com o Chadwick, reconhecimento para ela. Agora, para Andra Day, para um filme tão problemático, até vou deixar minha crítica na descrição, não tem spoilers, para um filme que, quando foca nela, é legal, mas quando foca na interação da personagem dela com outros personagens, deixa muito a desejar. Qual é a mensagem que o Globo de Ouro está mandando aqui, na minha opinião? Claríssima. Considerem a Andra Day para a quinta vaga, porque a gente já dá como certa a indicação da Viola, da Vanessa, da Frances e da Carey Mulligan. E aí, quem poderia entrar nessa quinta vaga? Tem vários nomes, Kate Winslet, Zendaya, Sofia Loren, a própria Andra Day, que inclusive não foi mencionada na long list do BAFTA. Eu fiquei realmente surpreso, mas assim como no caso da Jodie Foster, é a mensagem que a Hollywood Foreign Press está tentando mandar para influenciar no Oscar. Olha, considerem a Andra Day para essa quinta vaga, porque ela merece por The United States versus Billie Holiday, que é bem problemático. Vai ter distribuição no Brasil, acho que essa vitória, inclusive, vai facilitar bastante as coisas. Melhor filme musical ou comédia para Borat 2? Tivemos indicados ainda The Prom, Palm Springs, Music e Hamilton. Eu falei que Music vai ser aquele indicado que daqui a dez anos a Hollywood Foreign Press vai querer esquecer, né? Porque o backlash contra o filme foi muito negativo e isso é merecido por sinal. Borat 2 é uma vitória que era guardada por muitos, eu imaginava um reconhecimento para Hamilton, no entanto. Porque a Hollywood Foreign Press foi tão criticada quando eles anunciaram Hamilton na categoria de filme porque vem aquela discussão tá, mas não é uma peça gravada? E eles foram tão criticados por isso que eu imaginei que ou seria reconhecido para musical comédia ou para melhor ator para o Lin-Manuel Miranda. Mas acabou que Borat venceu, então, melhor filme musical comédia, melhor ator para o Sacha Baron Cohen. Faltou apenas a vitória para Maria Bacalova que vai ser motivo de muita polêmica com certeza. E para melhor filme drama, eu falei durante a live do Globo de Ouro o seguinte, você até pode ter passado raiva com alguma vitória, mas pelo menos você vai dormir, quem sabe, com um sorriso no rosto pela vitória de Nomadland. O favorito para muitos era o set de Chicago, The Tribe of the Chicago 7. E eu imaginava Nomadland como vencedor e falei isso na minha live de apostas pelo seguinte motivo, a campanha de set de Chicago tá muito voltada para essa questão política e de história dos Estados Unidos que eu não imagino que ela tenha o mesmo impacto com estrangeiros. E Nomadland, no entanto, tem aquela mensagem universal, aquela mensagem que você poderia aplicar em devidas circunstâncias também em outros países. Eu gostei muito de Nomadland, o meu filme favorito da temporada foi Judas and the Black Messiah, Judas e o Messias Negro. Mas Nomadland, inclusive, apareceu na minha lista em primeiro lugar, o meu filme favorito de 2020. E aí, no meu caso, eu fiquei chateado com Globo de Ouro, surpreso com Globo de Ouro, mas fiquei feliz no final com a vitória de Nomadland, um grande reconhecimento para essa produção independente. Certo, pessoal? Agora, no domingo, teremos o Critics' Choice, eu vou fazer uma live também comentada aqui no canal, já tenho vídeo com os meus votos para o Critics. Ok? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!